Lembrança do dia. Aquilo que não te faz bem, não te faz falta. Tenta perceber esta frase. Aquilo que não te faz bem, não te faz falta. Então porquê que tu insistes em ficar com coisas que não te fazem bem? Se tu analisares bem, não te faz falta nenhuma. Tu tens é medo de deixá-las para trás. Tu tens é medo de viver e tomar decisões para tirar essas coisas da tua vida. Aquilo que não te faz bem, não te faz falta nenhuma. Um grande abraço.